Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e esse aqui é o Eduardo Morale. E aí, Edu? Beleza? Tá meio cansado. Esse aqui é o cupim gerente. E aí, beleza. Galera, e hoje o vídeo tá bem legal, sabe por quê? Tamo aqui, galera, plantando o capim capiaçu. Bora lá, Morale. Já pega a rua que vai sair, hein? Ah, você escolhe uma pra voltar já, certo? Ah, tem que ser a primeira mesmo, né? Não adianta, porque é cima pra baixo. Galera, hoje a gente vai plantar o capim capiaçu e vai plantar num modo diferente, galera. A gente queria plantar igual cana, como se planta cana, jogar na rua e enterrar pra brotar a muda. Só que nós não conseguimos, a única muda que a gente conseguiu foi essa muda aqui, galera, já brotada. Na verdade, o dono desse capim vai acabar com a plantação dele e mandou a gente arrancar. Então tem que arrancar tudo na muda, na raiz. Carreta tá cheia ali, galera. Sol tá quente aqui. A gente vai plantar tudo isso aqui, se Deus quiser, várias ruas aqui, e vai mostrar pra vocês um novo jeito, modo diferente de plantar capim capiaçu. Esse capim dá uma ótima produtividade na propriedade. aqui. Estamos ali com o trator general, ó. Eduardo Moreale no piloto. Ô, 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 ô. Para! Esse Eduardo Moreale é louco. A carreira tá pesada, filho. Já entra na rua. General, galera, nosso trator de trabalhar aqui na fazenda. Eduardo Moreale vai entrar na rua, galera. E a gente vai ficar um do lado do outro. Isso! Será? Não, surcou com ele? Mas surcou com o trator? Você é doido? Vai cair? Olha aí, olha aí. Galera, vamos entrar na rua do surto. Nós surcou com o trator, filho. Cuidado pra você não cair na rua, hein? Cuidado, Eduardo. Olha aí, galera, vamos entrar na rua agora. Vamos começar a surtar a muda. Na rua. Vai dar certo, Tião? Vai. Tem que dar, né? Foi uma reduzida, ô, ô. Reduz ele. Ai, tá caindo pela bota? Cai não, assenta na rua. Nossa, a carreira não dá. Troca. Sobe um pouco mais. Sobe um pouco mais. Sobe um pouco, vai, vamos ver, sobe. A carreira tá descendo. Sobe o surto. Vamos ver, galera, Eduardo caiu dentro desse surto da carreira. Sobe um pouco mais. Ô, Dudu, você entrou errado. Você entrou errado. É certo, aí você cresceu. Ai, Eduardo, tem que subir. Ah, Eduardo, tem que subir. Ahn? Dá um redão, redão, velho. Já começou mal, galera, olha aí. Vai, 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 é pior. Vai, toca. Nossa, velho, falei pra você, não dá uma dessa, né? Já começou errado, olha aqui, galera. Já caiu dentro do surto da carreira lá. Faz alguma coisa. Aí, ó, tem que descer. Só parar, só parar. Dá de ré mesmo fazer o quê? Galera. Vai. Vai. Galera, missão falhada. Não conseguimos nem começar a plantação do capim de capiaçu. Olha lá, o Eduardo tá pronto. Bom, a gente vai organizar aqui e vai ver o que vai fazer. Bom, galera, começou a plantar, não tem jeito de subir com a carreta, porque a curva já caiu em cima da leira, já tampou a leira. A gente vai tá plantando daqui mesmo, ó. Nosso jeito de plantar é o seguinte. Cato os torrão aqui, a muda, a gente cada metro põe a muda. Certo? Aí, depois a gente vai vim pôr as janelas. Vai vim tampando ela. Galera, subir em cima da carreta o Jean deu uma boa ideia e tá indo melhor, né Jean? Ah, rende mais, né? Meio mais fácil, vai vendo. Toca, Moreale. Toca reto no risco, apesar do Moreale caiu dando risco. Tô fazendo tempo pela oscuriosa cair. Apesar que o Moreale caiu no risco, né, Guminho? Então tá tudo torto. Tá torto, galera. Caiu no risco, mas tá indo assim, ó. Tá indo bem, ó. O jeito que a gente tá plantando aqui, ó. É óbvio que nós vamos voltar depois estampando e replantando o lugar que faltou. Nós já estamos jogando a muda. Parou! Jogando a muda, galera. Na rua, ó. A borda, a borda. Que nós vamos soltar a muda toda. Foi pra gente soltar a muda. A gente vai vir... Olha que muda boa, ó. Olha lá. A gente vem tampando ela no risco, enterrando com a enxada certinho. E colocando o lugar certo que faltar, né? Pra ficar uma muda bem boa. Bem plantada. Aí, ó. Jeito novo de plantar capim capiaçu. Agora vocês imaginam o resultado disso aqui, galera. O esforço é grande, mas o resultado deve ser maior ainda. Eu nunca plantei. É a primeira vez. Mas tô achando fácil. A gente fez um vídeo lá como é que a gente arrancou a muda. Se vocês quiserem ver, é o jeito novo de plantar capim capiaçu. A gente não tinha muda, galera. A gente fez as condições que a gente tem sem necessidade de nenhum investimento. Muito problema plantar assim que nós vamos pisando e vai socando. Mas... Vai dar tudo certo. No final... Dá tudo certo. Bom, galera. Estamos acabando de plantar aqui, ó. Não deu pra acabar tudo ontem. Ontem nós esparramos a rua. As mudas. Agora o Eduardo Morelli acabou de fazer as ruas aqui, ó. Compridas. As ruas boas. Graças a Deus tá dando tudo certo. Tratorzão tá ali. E aí como a gente tá plantando aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá bravo de plantar, mas vai dar uns 10 hectares de capiaçu. Deu sorte que ontem choveu. Nós jogamos as mudas no buraco. E deu tempo de nós... Choveu, não deu tempo de enterrar. Ainda bem que choveu, galera. A muda é bastante resistente, ó. Tá toda no buraco. Aí, ó. Ela não morreu. Tá vendo aí? Como é que ficou as mudas. E hoje a gente tá vindo enterrando. Tá inchado, ó. Aí. E aí a gente plantou bastante rua do capim capiaçu. O planejamento aqui, galera. É pra aguentar 20 animais, 20 gado no coxo. Todo o ano inteiro. Na verdade, cada safra, né. 20 animais cada 90 dias. Esse é o nosso planejamento. Pra gente conseguir manter essas boiadas. Comendo no coxo direto aí. Cada 90 dias. Boiada nova. E o capim renova também. Olha como é que ficou aqui. Então tem um pedaço lá de cana, certo? Um pedaço aqui de capim capiaçu. O total, galera, vai ser um total de oito hectares plantado. De capim capiaçu. Oito hectares o capim e a cana, né. Então. Vai ser oito hectares total aí. Nas ruas aqui, ó. Bem boas ruas. O Dudu faltou chegar até no final aqui. Que Dudu tá de tratorista. Mas vai dar bom. Bom, galera. Então é isso aí. É desse jeito que nós plantamos o nosso capim capiaçu. Rende bastante. Modo novo de plantar aí, ó. As mudas foram colocadas de reposição do canteiro lá que foi desmanchado. Nós pegamos todas essas mudas aqui e replantamos. Ficou bom, hein? Agora depois vou mostrar pra vocês a altura que cresce esse capim. A produtividade que tá. Que ele dá. E qual que é a massa que ele vai dar depois aí. Beleza? Muito bom o capim. Agora você espera ver o resultado. E é isso aí, galera. O resultado depende do tamanho do esforço. É difícil plantar, é difícil. Mas daqui o ano que vem. A gente tem trato aí pra... Pra muito boi de rodeio. E pra muito boi no coxo. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal. Aqui tem de tudo fazer mais com menos na sua propriedade. E é isso aí, meu amigo. Vamos que vamos. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!